o condimento do ducto pancático principal, o conduto de Wilson, se teve invasão linfática, se teve invasão venosa, se teve invasão perineural, que foram uma das três características principais que eles também avaliaram. Eles avaliaram também os tipos de estopatológicos daquelas lesões, se era adenocarcinoma, se era carcinoma diferenciado, se era outro tipo de carcinoma. E entre os resultados também que eles tiveram foi a taxa de sobrevivência desses pacientes que foram avaliados. Eles avaliaram a taxa que foi em cinco anos de sobrevivência geral e outro aspecto que eles avaliaram foi a taxa de sobrevivência livre da doença, aqueles pacientes que foram praticamente curados. No estadio 1, falando sobre cinco anos de sobrevivência em geral, aqueles pacientes que tinham lesões menores do que um centímetro apresentaram 100% de taxa de sobrevivência geral, depois de cinco anos, claramente. Os pacientes de um a dois centímetros, com lesões de um a dois centímetros, já diminuiu bastante, para 35%. E os pacientes que tiveram lesão um pouco maior, que foi de dois a quatro centímetros, apresentaram 34% de taxa de sobrevivência. Agora, falando sobre os pacientes que apresentaram cinco anos livres de doença, que não detectou nada, exame de imagem ou qualquer exame de rastreamento, foi 28% a taxa. E a média foi de um ponto e cinquenta e cinco anos. E, novamente, foram avaliando o tamanho das lesões que foram achadas, que dá mais ou menos uma porcentagem similar àqueles dos cinco anos de sobrevivência geral, que seria menores do que um centímetro 100%, de um a dois centímetros, 35%, e lesões de dois a quatro centímetros, de 23%. O resultado da análise multivariada demonstrou que a diabetes, já antigo, que foi realizado o diagnóstico bem, com antecipação, com muitos anos, a iterícia, o nível de CA199, a presença de IPMN, invasão perineural, todas essas características estavam associadas à taxa de sobrevivência geral dos pacientes. Outro resultado que foram achados no trabalho foi que eles acharam uma associação com a taxa de sobrevivência livre da doença, os pacientes que eram colatros, os pacientes com IMC maior ou igual a 25%, pacientes com presença de icterícia, histórico de icterícia na doença, nível de CA199, o IPMN, presença de IPMN, a margem de ressecção da lesão, aqueles pacientes que foram para a cirurgia, o grau de invasão linfática, invasão venosa e invasão perineural. Agora, na análise multivariada desse trabalho, foi revelado que a diabetes de diagnóstico já antigo e a invasão perineural desses pacientes, eles estavam intimamente associados à taxa de sobrevivência geral dos pacientes. E qual foi o outro dado que foi achado? Os fatores que estão associados à taxa livre da doença, pacientes que já estão com menos chances de recidivar, esse tipo de avaliação foi dado, baseado na margem de ressecção da lesão, ao grau de invasão venosa e a invasão perineural da lesão. Aqui eles resaltaram a parte da invasão perineural, que eles se encontravam associado com um fator de risco para a taxa de sobrevivência geral e a taxa livre da doença. Esse quesito aqui, essa parte aqui, teve uma grande relevância estatística no trabalho. Bom, essa tabela aqui, ela mostra o análise univariada e multivariada dos fatores que eles repercutiam no tempo que estava o paciente livre da doença, no estadio 1. Esse aqui é a continuação da tabela, que foi as contas que eles fizeram, né, com um intervalo de confiança em 95% de todos os fatores que foram avaliados um por um e para ver a taxa de sobrevivência do paciente. O câncer pancrático, como disse no começo, apresenta um pronóstico ruim, porque ele cresce e se espalha muito rápido. Isso dificulta o tratamento efetivo, especialmente se a lesão apresentar metástases. Não existe muitas opções de tratamento no momento, a não ser que seja o tratamento cirúrgico, já que parece ser que aquelas células pancráticas apresentam mais resistência à quimioradioterapia, no caso do paciente de fose para a neoadjuvância. E atualmente não existem técnicas de screening para o câncer pancrático. O estudo envolveu, no total, globalmente, 8.960 pacientes, aos quais o tratamento cirúrgico foi uma das soluções, entre aspas, para resolver a lesão do paciente em adenos carcinomas que não tinham metástases. E falando um pouco sobre a taxa de sobrevivência geral, foi de 38 meses nos pacientes que apresentavam o estadio 1A e 24 meses em pacientes que foram classificados como o estadio 1B. Esse trabalho, como foi dito no começo, utilizou o base de dados, entre eles uma base de dados dos Estados Unidos e quatro da Europa, sendo visto uma sobrevivência geral em cinco anos, de 39,2% no estadio 1A e 27,6% no estadio 1B. Além, foi realizado também o levantamento do centro de câncer pancrático japonês, aventando os resultados em cinco anos de estadio 0,1,7%, 1A,4,1% e 1B,6,3%. Qual foi a taxa de sobrevivência de paciente que apresentava a lesão em cinco anos, depois de cinco anos? Quando a lesão era menos de um centímetro, ele representava 8,4%. E desse total, ele representava 0,8% de todos os cânceres pancráticos. Ou seja, que aquelas lesões menores do que um centímetro foram muito, mas muito pouco, dá quase menos de 1% de diagnóstico que conseguiu ser feito. E a estimativa de sobrevivência desse paciente em dez anos, segundo o estadio, quando era em estadio 0, deu 94,7%. Quanto mais frequente o diagnóstico da lesão, o paciente teve mais chances de ser curado. O estadio 1A, que teria 1A e 1B, é 93,8% e 78,9%, respectivamente. E nesse estudo, tiveram o estadio 1A 0,6% e no estadio 1B 2,1%, que foi sobrevivência depois de dez anos. Em esse estudo, o que foi determinado? O que foi achado nesse estudo? Que o estadio 1A, os pacientes, a maioria desses pacientes que foram classificados como estadio 1A, foi diagnosticado a diabetes recentemente. Teve um diagnóstico precoce de diabetes. O paciente apresentou quadro de pancreatite aguda, e esses pacientes, no momento da detecção, estavam realizando um follow-up de lesões de IPMN. Agora, os pacientes com estadio 1B, esses pacientes já tinham diabetes de longa data, tá? Além de apresentar iterícia no histórico, na história pregressa desses pacientes. O câncer pancrático também depende muito de alterações morfológicas, seja na TC ou seja na ressonância, tá? E outro dado importante também desse trabalho é que todos os tumores que davam menos do que um centímetro, eles encontravam-se acompanhados de lesões de IPMN. Ou eles estavam, na verdade, realizando um controle de uma lesão classificada como IPMN, tá? E outro detalhe é que em tumores de menos de um centímetro, o estudo imaginológico não consegue determinar o componente do câncer invasivo. Não consegue determinar esse grau. Não tem esse grau de acurácia, né? Outro dado que os autores relatam aqui, que o tamanho real da lesão daqueles pacientes que passaram para a cirurgia é maior do que aquela imagem que foi dada na tomografia ou na ressonância, tá? Outra comparação que eles fizeram dentro desse daí foi que o tamanho do tumor era menor na TC do que na ressonância, tá? Outro aspecto importante que eles ressaltam aqui é que os tumores classificados no estado de 1A, comumente ele não reativa, não volta, tá? E para o paciente conseguir a cura completa desse tipo de lesão, deve ser detectada quando ela mede menos do que um centímetro. E depois, assim que foi detectado, levar para a cirurgia, tá? Outro aspecto que foi também conclusivo desse trabalho foi que a invasão perineural da lesão, ou seja, a invasão das células nervosas ao redor da lesão principal, ele determinava como um estadio inicial de metástases, tá? Essa invasão perineural foi um detalhe muito importante, já que ele foi um fator principal para a cura total e a sobrevivência geral do paciente. Além que foi visto que a invasão perineural pode ocorrer, pode acontecer no paciente sem precisar ter invasão linfática ou neural, tá? E esse aqui não era comum em estágio precoso. Além disso, foi visto que a invasão vascular é incomum em um estadio precoso, tá? Aqui eles também colocaram no estadio 1A qual foi a porcentagem desses pacientes que apresentavam invasão. Quando era linfática, era 15% deles. Quando era venosa, era 11%. E aqueles que tiveram invasão perineural foi 42%, tá? No estadio 1B, nesses pacientes, a característica foi que existiam poucas margens radiais positivas. E eles incluíram 7 casos de margem radial menor do que 1 milímetro, tá? Outro aspecto que eles discutem no trabalho é que eles fizeram a comparação da patologista americana com o europeu, né? Falando sobre o quesito de margem radial, né? Ele disse que o patologista americano define como R1 de margem radial positiva como invasão direta da lesão, né? Tem íntimo contato com a lesão, já está invadindo a lesão. Em contrapartida, o patologista europeu define a margem radial R1 como uma margem menor do que 1 milímetro. Ou seja, tem um pouco de diferença um com o outro, dependendo da região. E nesse estudo, o que foi visto nesse estudo fazendo essa análise de margem radial? Que as lesões menores do que 1 milímetro, eles já tinham contato com o tumor. Eles já estavam fazendo contato com o tumor. Agora, da minha percepção, quais foram os pontos favoráveis desse estudo? Eles falaram muito sobre diabetes de diagnóstico recente, né? Que foi um ponto importante para estadiar a lesão. Só que eles não falam, tipo, quanto tempo que foi feito o diagnóstico. Porque eles falam que foi um diagnóstico precoce de diabetes. Mas eles não especificam, não entram em detalhe quantos meses, quantos anos ou quanto tempo, de fato, eles dão como uma terminologia de diagnóstico precoce de diabetes. Esse dado não foi dado nesse trabalho. Outra coisa que eles falam muito é sobre a invasão perineural, né? Que os pacientes que estavam com estadio 1A, eles já tinham invasão perineural. Que é a invasão ao redor da lesão, do nervo, né? E o outro ponto que eles colocaram como conclusão, que eu achei interessante, que o tamanho real do tumor é maior do que apresentar as imagens da tomografia e da ressonância. Esse dado, para mim, foi bem importante na hora da avaliação desses lesões, tá? O que eu penso que foram as limitações do estudo, né? Desse trabalho aqui. Eles falaram muito sobre a diabetes, sobre a invasão perineural, o paciente com diagnóstico de diabetes já de bastante tempo, mas eles não enfatizam como realizar aquele trabalho de busca, né? De invasão perineural. Como que a gente vai fazer para conseguir achar pacientes que apresentem invasão perineural? Se vai ser por imagem, se vai ser por biópsia, como que vai ser feita essa avaliação que o paciente vai ter ou não vai ter invasão perineural? Outro aspecto que eu também coloquei aqui foi o tamanho real da lesão, que eles falaram que o tamanho da peça cirúrgica era maior do que o tamanho da imagem, né? Da tomografia, da ressonância, no caso, que a ressonância teve mais acurácia. Eles nos dizem se o tamanho real, tipo, era maior em micras, em milímetros, qual que era o tipo de medida que eles estavam usando para falar que o tamanho real da peça era maior do que da imagem, né? Esse dado também não foi colocado. Como eu já disse, o diagnóstico de diabetes recente ou diabetes precoce, eles não falam quanto tempo de diagnóstico de diabetes esses pacientes tinham, qual foi o tempo que eles usaram. Assim mesmo também o tipo de diabetes do paciente que já tinha diabetes diagnosticado há muito tempo, eles não falaram quanto tempo, quantos anos, no caso, os pacientes já tinham diabetes. Eles também não falaram se o paciente fazia ou não o uso de insulina, ou que medicamentos que o paciente usava para controlar a diabetes. Eles também não falaram sobre as internações que o paciente precisou ficar internado por conta da diabetes, ou se teve alguma complicação pela diabetes. Seriam outros aspectos que poderiam ter sido estudados, né? E como conclusão do trabalho, a diabetes recente ou diabetes diagnóstico precoce e a presença de IPMN, ele define o câncer pancrático recente, que maiormente seria menor do que 2 centímetros. Os cânceres que apresentam lesão menores do que 1 centímetro, eles estão intimamente associados com IPMN. Um paciente que já tem IPMN e que ele está fazendo o controle desse IPMN, o follow-up. Um aspecto importante também é investigar pacientes que têm diagnóstico de diabetes recente, ou pancreatite aguda, e ou pancreatite aguda, para ver se o câncer de pâncreas está presente nessa população específica de pacientes. Outra questão seria falar sobre a terapia adjuvante, se é útil ou não em pacientes que apresentam invasão perineural. Isso seria tudo. Obrigado. Muito obrigado, Fernando, pela sua apresentação. Acho que esse é um trabalho útil para todos nós. Fazemos ecoendoscopia, que nos dedicamos ao estudo das doenças do pâncreas, visto que esse é um estudo que fala sobre um dos maiores desafios que nós temos em relação ao approach clínico das doenças pancreáticas, e principalmente quando a gente foca no câncer de pâncreas, que é o câncer de pâncreas precoce. Que, na verdade, tudo que a gente discute aqui sobre câncer, há tanto tempo, nessa reunião, em tantas outras, tantos clubes do pâncreas, sociedades do pâncreas e tudo mais, o que a gente busca mesmo é tentar idealizar um modelo ou um estudo ou uma forma de diagnóstico do câncer precoce pancreático. Como feito, por exemplo, no câncer precoce gástrico, como feito, por exemplo, no câncer precoce e em todas as outras porções do trato digestivo. Infelizmente, a gente sabe que isso é muito difícil. Realmente, não é fácil você fazer esse tipo de diagnóstico. E vocês veem que mesmo o diagnóstico do câncer precoce, tanto no que se trata do estadio 1A ou do estadio 1B, e até mesmo no estadio 2, os resultados são divergentes. E uma coisa me chamou muito a atenção nesse estudo, que vem de um grupo coreano. Primeiro, a ausência da ecoendoscopia, né? Por exemplo, a ecoendoscopia, a gente já sabe de inúmeros estudos que a ecoendoscopia, sem sombra de dúvida, é o melhor exame para fazer o diagnóstico de lesões pequenas. É muito melhor do que a ressonância e muito melhor do que a tomo. E ela praticamente não foi citada nesse estudo. Muito, eu acho que só ano passando, depois o Fernando pode dizer. E o outro problema, não sei se vocês perceberam, é o problema da diferença de sobrevivência em 5 anos nas estatísticas japonesas. E isso, com certeza, que é muito menor, né? Se é que eu entendi bem essa parte da discussão que o Fernando disse, que é muito menor quando comparado com os outros estudos. Talvez o Fernando tenha alguma explicação e ele possa me dizer. Mas eu acho que esse é um trabalho que chama bastante atenção para os aspectos clínicos que a gente deve ter. E dois também chamam a atenção. Um deles é a presença de diabetes, quer seja ela recente ou não, e também o fato do paciente ter pancreatite aguda. A gente até já discutiu aqui um trabalho sobre pancreatite aguda e sua associação com o câncer de pâncreas. Então, Fernando, eu queria que você apenas me dissesse se eles falam alguma coisa sobre a ecoendoscopia nesse trabalho e se eles têm alguma explicação a respeito da diferença concretante na casuística japonesa em relação às outras casuísticas em relação à sobrevivência desses pacientes. Sim, professor. Falando sobre a ecoendoscopia, eles fizeram uma menção, acho que foi de duas linhas, se não me engano, sobre a ecoendoscopia. E eles falaram que era porque não tinha os pacientes que eles avaliaram como foi um estudo retrospectivo, o exame de imagem que tinha disponível na maioria desses pacientes era a tomografia ou a ressonância. não era o caso da ecoendoscopia. Mas eles, na verdade, nem tocaram o assunto da ecoendoscopia. Eles foram, no máximo, duas linhas que falaram. O trabalho não foi avaliado com pacientes que fizeram ecoendoscopia e que estava disponível como visão imagenológica ou tomografia ou ressonância. Agora, falando sobre aquela outra questão do que a peça era maior do que as imagens da tomografia e da ressonância, eles também não dão detalhes sobre o que tipo de aparelho que era de tomografia de ressonância. Se era, vamos supor, um aparelho de última geração, se era um aparelho de uso mais antigo, se era um centro que era mais focado em imagenologia, se o laudo liberado pela tomografia e a ressonância foi feito por algum radiologista experiente ou algum radiologista que tinha experiência em gastrointestinal. Também esses tipos de detalhes não foram dados, lançados no estudo. Perfeito. Bom, eu gostaria de abrir a discussão para o pessoal que está aí. Por favor, quem quiser falar, pode abrir a câmera inicialmente e já começar a comentar. Eu acho que é um estudo bem interessante, que traz várias nuances para que a gente consiga fazer esse tipo de diagnóstico. E o pessoal que quiser também falar, é só levantar a mão. Então, por favor, que bem à vontade. Jorge, bom dia. Começando sempre, eu abro as palas. Primeiro, eu acho assim, é um trabalho bastante interessante. Ele é quase que o libelo, em termos de proposição de triagem. Indicando já, se aproximando de critérios de triagem, que seriam as condições nas quais a gente teria possibilidade de agnosticar câncer bem, bem precoce mesmo. A primeira coisa que me chamou a atenção no trabalho é que a diferença de sobrevida entre um A e um B, que é relativamente um pouco diferente do ponto de vista morfológico, exceto pela invasão perineural, é de dobro de sobrevida e de mudança radical no comportamento em cinco anos. Então, isso mostra quase que decepcionante quando a gente vê isso em câncer de pâncreas, que mesmo com detecção de lesões muito pequenas, a chance de garantir uma cura é muito pequena, e garantir uma sobrevida razoável também é muito pequena. Então, isso é o que o trabalho mostra. Esse é mais um trabalho de big data, como o big data não consegue padronizar os métodos de investigação, e eu fico aqui me perguntando como é que o radiologista conseguiu diagnosticar uma lesão desse tamanho, como é que ele conseguiu diagnosticar com tomografia e com ressonância para levar à cirurgia. E também como essa cirurgia foi realizada com lesões tão pequenas, sem uma certeza diagnóstica, na ausência de ecoendoscopia, como você já comentou aí, e como o Fernando também apresentou. Me chamou também a atenção a pequena diferença temporal entre o tumor A e o B. É uma diferença relativamente pequena. Você mostra lá, por favor, Fernando. Quer dizer, há dúvidas nesse trabalho se a gente está falando de duas lesões biologicamente, evolutivamente associadas ou não. E, a propósito disso, aquele primeiro... Não foi no resultado, não. Foi lá na primeira... Numa das primeiras tabelas de apresentação, ele mostra que o diagnóstico o tempo diagnóstico de um e de outro, deixa eu ver se foi uma dessas aí, mas é uma diferença de meses, né? Diferença de meses entre o estágio 1A e o estágio 1B, mostrando que talvez a gente não tenha um fenômeno evolutivo aí biológico, do 1A para o 1B. E a prova disso aí é que ele tria lesões diferentes. Um, ele está triando lesões associadas ao IPMN, e no outro, ele está triando lesões ligadas ao panin. Então, parece que são duas lesões biologicamente com características diferentes, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque, na verdade, o IPMN é uma lesão muito comum, né? Uma lesão que a gente está diagnosticando no nosso dia a dia. E se a gente leva em consideração... Aí, ó. A taxa de sobrevivência, isso é a taxa de sobrevivência. Mas houve uma outra tabela aí que mostrou a diferença temporal entre... Não foi da taxa de sobrevivência, mas eu acho que foi de detecção. Eu me passei agora, não estou conseguindo ver. Então, essa triagem diferente entre IPMN e panin, né? Nos deixa em dúvida. O que é que realmente a gente tem do ponto de vista biológico. Bom, eu penso que temos algumas coisas, sim, concretas, né? Então, os critérios de investigação permanecem sendo os mesmos, né? Pacientes com diabetes de início recente, pacientes com equiterícia, ou pacientes que fazem pancreatite aguda inexplicável. Então, isso nós todos sabemos e vamos continuar investigando. Com relação ao diabetes tipo 2, que é uma doença extremamente prevalente na população, na nossa população, essa prevalência se situa entre 12% a 20%, né? Dependendo da composição étnica da população. Vocês imaginem a gente fazer uma triagem de todos os pacientes diabéticos para a doença de pancreas, se isso é viável do ponto de vista econômico, como é que a gente vai fazer. Então, me parece que também a gente está com foco muito voltado para o diagnóstico precoce, mas a gente não está trabalhando na questão da causalidade do tumor de pancreas. Nós ainda não conhecemos o que é que causa esse tumor e não conseguimos modificar os fatores de risco. Nesse sentido, chama a atenção para a questão da esteatose pancreática, né? E da importância da gente investir mais no estudo da esteatose pancreática para a gente poder diferenciar, né? Poder diferenciar, não. Poder ter uma ideia de causalidade e modificar os fatores causais, já que, mesmo com lesões tão pequenas, a sobrevida é tão curta, né? Tão decepcionante, a despeito de todas as técnicas que a gente vem utilizando. Eu queria muito ver o Filadelfo a respeito da impressão dele com relação ao comportamento biológico desses tumores. Estamos falando de uma mesma lesão em diferentes estágios evolutivos ou estamos falando de duas lesões biologicamente diferentes, né? Eu acho que é um trabalho muito, muito importante, muito interessante, né? Ele lança aí essas dúvidas para a gente e são essas as questões que eu queria levantar preliminarmente aí para vocês também discutirem. Muito obrigado, Jorge, por seus comentários. Eu acho que o Marcos Clarence levantou a mão. Filadelfo, já vou deixar você falar. Marcos, fique à vontade, por favor. Pode comentar. Olá, pessoal. Bom dia aí a todos, né? É mais um trabalho de falar sobre câncer de pâncreas, né? É um trabalho retrospectivo e o trabalho retrospectivo tem os seus problemas, mas, por outro lado, finaliza e estimula a gente algumas questões para a gente responder e algumas questões de pesquisa. Quando o Fernando começou, eu discordo. Dar diagnóstico de câncer não é difícil. É difícil dar diagnóstico de câncer precoce. Esse aí é difícil, né? Eu vejo também que você for fazer uma retrospectiva. A gente está tendo a possibilidade maior, pelo menos aqui na Bahia, de fazer métodos de imagem, em especial a tomografia e também a ressonância, né? Essa questão dessas empresas, essas licitações com o Estado faz com que a gente tenha mais unidades de unidades de tomografia e de ressonância. Isso é uma coisa muito boa. Mas, realmente, o grande desafio é você dar diagnóstico no estadio 1. É claro que, quando manda um paciente para a gente que trabalha mais com pâncreas, a gente tem uma preocupação maior, né? A gente pede, preferencialmente, uma ressonância, lembra da etendoscopia, né? E esse trabalho, infelizmente, não lembrado da etendoscopia, né? E o grande diferencial que já comentei aqui algumas vezes, né? É a possibilidade de fazer a pulsão, né? Essa semana mesmo, passada, o Jorge mandou um paciente para eu refazer o exame, né? Um paciente de 80 anos, mas paciente benígido. E, para surpresa minha, os achados da etendoscopia, os meus achados, foram diferentes dos achados do outro colega, né? Que não demonstrava ter nenhum sinal preocupante. Era um cinto de cabeça de pâncreas de quase 2 centímetros, com um cepto bem evidente, né? Eu fiquei imaginando por que não fez a pulsão. Então, tem também esse fator que é o exercício, né? Que é a formação dos profissionais. Então, quando você tem dois profissionais na sala fazendo etendoscopia, um ajudando o outro, um mais experiente, outro menos experiente, isso ajuda muito também. Não adianta ter um exame de excelência que é a etendoscopia se a formação não é boa. E para ter uma boa formação em etendoscopia, requer tempo, requer tempo. É por isso que é importante a troca de experiência, essas sessões, né? Para você se melhorar e você se melhora com o tempo, vendo, né? A gente vê ainda algumas imagens que a gente fica em dúvida, procurando, mas existe uma necessidade de exercício, de exercitar a etendoscopia e requer tempo, né? Então, o grande desafio nosso, Jorge e o Celso, é dar-lhe agnóstico precoce. Esse é o grande desafio e a gente vai buscando aos poucos com a sinalização dos sintomas, com diabetes que surge de repente, uma dor lombar, uma dor dosso, né? Que já pode demonstrar já um quadro de invasão. Quando não chega esse paciente com quiterícia, né? A gente vê muito no Roberto Santos, a primeira suspeita. Esse não é difícil de dar diagnóstico. O que a gente precisa cada vez mais é dar um conforto e um tratamento mais adequado desse paciente. Mas nós precisamos, sim, dar diagnóstico precoce cada vez mais e isso a gente está tendo mais condições. Perfeito, Marco. Muito obrigado por seus comentários. fila, fica à vontade para responder a pergunta do Jorge e também traçar seus comentários a respeito do diagnóstico, do diagnóstico patológico de um estadio 1, 1A ou 1B. Eu acho que a hora que o TNM coloca como estágio um tumor de 2 centímetros é porque nós já jogamos a toalha, tá certo? de tudo isso que a gente viu acho que a gente começa a falar de diagnóstico precoce no conceito de potencialmente curável lesões menores que 1 centímetro. Eu acho que esse é o foco de uma lesão precoce. 2 centímetros a gente já vai ficar num limite claro que é cirúrgico mas assim a chance de cura cai bastante. bom eu acho que nós temos que pensar o seguinte quando nós vamos fazer detecção precoce que critérios que critérios que a gente vai usar pra encontrar essa lesão então basicamente eles falaram do IPMN legal eu acho que nós estamos falando de duas origens biológicas do carcinoma ductal uma vem associada ao IPMN outra vem da lesão ductal absolutamente precoce que é o paninho então vamos lá paninho você não detecta eu achei estranhíssimo aí no trabalho falar que estava acompanhando o paninho só se ele estava acompanhando o caso já operado antes então você não vê paninho nenhum método né então assim tá o paciente foi operado antes tinha paninho eu estou acompanhando só se foi isso agora então o que que a gente tem em contrapartida ao IPMN tá bom caso de IPMN eu vejo uma lesão cística excelente e no caso que não tem lesão cística que é a maior parte que critério eu vou ter possivelmente é uma reação estromal então vou ver um nódulo sólido com que quais seriam as características desse nódulo sólido na tomo e na ressonância então a única referência que eu vejo aí quando vocês falam quando eu estou pesquisando é assim olha é uma é uma é uma lesão preocupante é estigmata porque eu tenho um nódulo né então a a imensa maioria das vezes que você forma nódulo é porque você tem uma desmoplasia tá que é o geralmente é o componente invasivo tá então eu acho que seria muito importante a gente explorar isso e eu acho que é é a via pela qual a a ecoendoscopia tem que se colocar olha enquanto a tomo e a ressonância deram esses indícios é claro importantíssimos mas fracos para este momento eu acho que aí se impõe a ecoendoscopia como critério de detecção precoce por quê ou porque eu vou ver IPMN com fatores preocupantes ou porque eu vou ver lesão sólida associada ao IPMN ou não na maior parte não ao IPMN então isso eu acho que é a coisa mais importante a gente fala que a chance do paciente sobreviver é não ter invasão linfática venosa e perineural há muito tempo então e lesão perineural é microscópica você não tem como ver isso é no estudo da peça cirúrgica claro aparece invasão perineural em biópsia eco-guiada sim aparece invasão linfática venosa na biópsia eco-guiada sim então seria esse o único momento que a gente vai falar de invasão perineural depois é na peça cirúrgica depois é na peça cirúrgica então então vamos lá primeiro estudo epidemiológico assim eu posso falar no Japão é muito forte isso eu acho que esse acho que era o grande conceito que nós devemos ter aqui não adianta eu ficar importando epidemiologia de outros lugares né então eu sempre digo que acho que mais do que o o descaso a patologia no Brasil é a epidemiologia então a gente fica importando epidemiologia de outros lugares a nossa epidemiologia para o câncer de pâncreas é essa que a gente viu aqui talvez seja outra não então assim primeira epidemiologia forte né como o Jorge falou como é que eu vou fazer eu vou fazer tomografia de todo diabético né e a imensa maioria dos casos aqui talvez se diagnosir por diabetes ou por dor né então nós nós estamos falando que a chance de pegar doença avançada sempre é muito grande na forma pelo qual se atua atualmente né então vamos lá pra mim o resumo se você quiser falar e eu acho que claro que a evolução dos métodos e aí eu defendo muito a ecoendoscopia pra mim nós vamos falar pra mim doença precoce de pâncreas é menor igual a um centímetro não dá pra falar de dois essa essa é a lesão potencialmente curável pra mim então é isso todo todo esforço tem que ser pra quais os critérios de uma lesão precoce eu vou subestimar um cisto eu vou subestimar um nó do linho lá e não biopsiar acho que é aí que a gente vai se arrepender de não ter feito a biopsia para o diagnóstico precoce não sei eu acho que essa é uma visão geral talvez com o debate a gente possa aprofundar mais algum outro detalhe tem uma pergunta pro o Celso tá sem som é perfeito filha muito obrigado por seus comentários eu só queria colocar mais um ponto naquilo tudo que você falou que é o seguinte eu acho que esse estudo mistura duas doenças diferentes uma o adenocarcinoma derivado do IPMN e a outra que é o adenocarcinoma ductal de pâncreas então eu acho que falha por aí e eu também entendo isso por quê? porque na ocasião que se deu início ao estudo ou seja do dado epidemiológico eles não sabiam também esse tipo de conceito você vê que é um estudo epidemiológico bem antigo não é um estudo epidemiológico recente então eles quiseram albergar um grande número de casos mas sem um conhecimento teórico da história natural da doença e também daquilo que foi encontrado na patologia então eu acho que esse na minha opinião esse é o grande viés desse trabalho eu concordo com você em tudo tudo que você falou eu acho que realmente esse é importante desculpa eu sempre comparar por exemplo com o câncer gástrico câncer gástrico até hoje é colocado no mesmo saco de gatos e são duas doenças completamente diferentes aqui é derivada da intestinalização do estômago e aqui é derivada e aqui nasce no câncer no estômago absolutamente normal então o panin o adenocarcinol ductal que a gente vê na imensa maioria das vezes que vem de um panin é um ductal clássico o IPMN ele vai desaguar num ductal também quando ele invade ele começa a ter características do adenocarcinoma ductal quando ele é invasivo só que a vizinhança é distinta então eu acho que é isso que tem que estar na nossa mente ao procurar então assim é mais fácil isso eu estou perguntando é mais fácil eu ver uma lesão cística na ressonância e na tomografia ou é mais fácil eu ver um componente sólido o que que é qual é o ponto o que que eu tenho que procurar quando os japoneses descreveram que a lesão precoce do cólon era deprimida eles falaram é uma lesão menor que 2 centímetros rósia por quê? porque faz angiogênese precoce então eu dou o critério para a lesão precoce tá então que critérios que nós vamos dar para para o radiologista e para o ecoendoscopista para encontrar a lesão precoce perfeito você queria fazer uma pergunta Fernando? é doutor Fila o que que o senhor acha sobre aquela aquela discussão que eles colocaram do patologista americano e europeu com aquela margem radia em relação a margem olha eu acho que o europeu quando ele fala que a margem precisa ser menor que um milímetro ele está dando um critério um critério oncológico olha uma margem de um milímetro embora eu não esteja na margem né eu estou com uma lesão que você do ponto de vista oncológico você tem que considerar a margem comprometida essa é a minha visão então assim se o americano espera encostar para dizer que a margem é positiva eu acho que do ponto de vista oncológico ele está falhando né eu acho que assim um milímetro já é doença que eu tenho maior chance de invasão vascular maior chance de invasão perineural então tanto faz então eu concordo eu prefiro você pode escrever olha a margem eu tenho um milímetro de margem mas do ponto de vista oncológico ela está comprometida perfeito eu chamaria aqui a Priscila bom dia Priscila Priscila levantou a mão vou começar a chamar aí quem levantou a mão por favor Priscila bom dia pessoal tudo bem? bom dia Priscila eu só queria comentar um pouquinho aqui sobre o diabetes de início recente porque o Fernando até falou que o trabalho peca por não especificar o que é esse diabetes de início recente no ambulatório de pâncreas a gente costuma brincar que o diabetes de início recente não falha então todo paciente que chega com câncer de pâncreas recém-diagnosticado ele também tem um diabetes recém-diagnosticado e aí o que a literatura fala desse diabetes recente? então aquele paciente acima de 50 anos principalmente que não tinha outros fatores de risco para diabetes o que a gente vê com muita frequência pacientes magros que não tem história familiar pacientes que fazem atividade física então era um doente que eu não esperava encontrar um diabetes e ele abre o quadro com o diabetes e alguns meses depois diagnostica um AD no carcinoma de pâncreas já com 2 centímetros 3 centímetros eventualmente ressecava né? então a literatura fala também o seguinte se você tem esse perfil de pacientes com diabetes de início recente você olhou o pâncreas e não achou nada você deve acompanhar esse paciente porque em até 3 anos pode ser que esse câncer apareça então se esse diabetes realmente for uma manifestação precoce do AD no carcinoma de pâncreas você vai achar ele mais depressa ou então se ele for um fator de risco associado ao câncer você vai encontrar esse câncer em até 3 anos o que que me me deixa assim com o coração apertado a gente não vê os endocrinologistas participando dessa discussão né? não existe essa discussão dentro da endocrinologia toda vez que a gente chama endócrino para um paciente que está internado eles falam assim nossa tem um diabetes né? eu falei assim não isso é do câncer isso faz parte do espectro de uma mesma doença né? isso é a neoplasia e a gente teve agora recentemente uma paciente internada de 60 anos que já teve um tumor de vesícula teve um tumor ovariano e aí surgiu foi no ambulatório com uma glicemia lá e estava tomando corticóide há 10 dias e aí internaram ah porque ela está fazendo um diabetes associado ao corticóide com hemoglobina glicada de 10,5 e com uma cabeça do pâncreas maior eu falei gente isso é câncer né? isso é um novo câncer não, mas ela já teve dois eu falei beleza agora ela tem o terceiro 10 dias de corticóide não faz 10,5 hemoglobina glicada em ninguém então assim eu acho que esse é um ponto que a gente precisa ter um ponto de atenção importante porque a gente deixa de diagnosticar precocemente quando eu fico ali passando metformina e acompanhando esse paciente e não olho para o pâncreas dele e eu acho que a gente precisa muito nós gastroenterologistas e o doutor Jorge que está aqui com a gente que está mais à frente da sociedade brasileira de pâncreas eu acho que a gente precisa envolver os endocrinologistas nessa conversa porque o adeno carcinoma precoce ele chega para o endocrinologista ele não chega para o gastro ele chega para a gente quando ele já é irressecável ou quando o paciente já está com dor já está ali com um tumor muito maior do que um centímetro a gente não pega esse tumor na prática de um centímetro eu fiquei assim abismada a gente não pega na prática e eu concordo como que eles operaram um tumor de um centímetro sem tecndoscopia sem ter biópsia e aí a gente fica aqui discutindo qual IPNN que eu vou acompanhar e aí eles estão falando também de IPNN então assim acho que levanta uma série de dúvidas mas um dos pontos é trazer o endocrinologista para junto dessa discussão Priscila muito obrigado por seus comentários não só o endocrinologista porque o endocrinologista não tem nem sequer essa noção que você acabou de dizer mas por exemplo o ortopedista também quantos pacientes chegam no meu consultório com dor lombar e que na verdade eles estão passando anti-inflamatório a dor lombar não passa e quando você vai ver ele tem um câncer de pâncreas então para você ver como às vezes essa sintomatologia não está única e exclusivamente relacionada a um sistema ou seja é realmente uma característica de uma doença tão grave como por exemplo o câncer de pâncreas então acho que isso é uma coisa real que a gente tem que chamar atenção mesmo dos endocrinologistas dos ortopedistas e muito mais mas dos endocrinologistas para o câncer precoce é sem sombra de dúvida fundamental muito obrigado por seus comentários eu vou chamar agora o Sávio que é um oncologista porque eu acho que vale a pena a gente ter uma visão do oncologista e por fim eu vou falar com o Rodrigo para saber exatamente aquilo que ele pensa então Sávio bom dia muito obrigado por sua participação bom dia a todos bom dia parabenizar eu Fernando pela apresentação queria trazer alguns pontos assim primeiro dizer que eu acho que o trabalho é extremamente interessante quando ele traz o conceito da invasão perineural que é uma coisa ainda discutida se a gente for analisar aí os guidelines da ESMO e da NCCN ainda não utilizam ele como critério absoluto por exemplo para adoção de quimioterapia adjuvante por exemplo depois de ressecado os tumores e isso é uma sugestão mas ainda não é um critério a gente sabe que esses pacientes tem uma sobrevida bem pior um outro aspecto interessante é que já na oitava edição do TNM a gente tem a subclassificação dos tumores T1 em T1A B e C e isso o estudo também não traz retrospectivamente lembrando que o T1A é 5 milímetros ou menor o T1B entre 5 e 10 milímetros e o T1C acima de 1 centímetro como o doutor Filadélfia colocou aí que acaba sendo o nosso foco principal aí diagnosticar esses tumores precocemente e a gente tem de uma forma escalonada uma mudança de sobrevida muito grande quando a gente trabalha já dentro do T1A né então me chamou atenção também a ausência da informação ou a pobre informação sobre a ecoendoscopia não acredito que não tenha talvez seja alguma informação por dados alguma dificuldade de dados de registro não acredito que nesse período no Japão eles não tenham a utilização da ecoendoscopia como diagnóstico um outro aspecto que acho que ficou muito saltou os olhos né é reforçar que a tomografia com protocolo para pâncreas a tomografia trifásica com cortes finos melhor que 2 milímetros ela tem uma curácia maior do que a ressonância no diagnóstico e a gente vê a comunidade oriental Coreia e Japão principalmente eles são muito pragmáticos com isso e talvez isso explique o diagnóstico de tumores menores do que a gente está acostumado a ver na medicina oriental ocidental também chamou atenção achei que foi muito interessante a comparação da questão da diferença dos patologistas em relação a margem Torfila já comentou então não cabe o comentário só reforçando que oncologicamente acho que o Rodrigo vai poder comentar isso também é muito mais tranquilo para a gente que trabalha vendo esse paciente depois do pós-operatório ter a segurança que essa margem tem maior que um milímetro então isso é bem interessante e o que a gente vê da diferença aí da sobrevida global né quando ele agrupa o estágio 1A sem subdividir o T o T1 eu acho que ele mistura um monte de situações de doenças diferentes no mesmo grupo é bem mais provável a gente ter um T1A associado aos tumores interductais e a gente ter um adenocarcinoma muito mais próximo do T1C né são os tumores maiores do que um centímetro e a outra questão é que colocar aqui a nossa dificuldade hoje de definir né os pacientes que vão se beneficiar do tratamento pré-operatório ou neoadjuvante é o que a gente vem vendo né é que a indicação da quimioterapia pré-operatória ela está em estudo é o JCO publicou em 2022 um estudo dizendo que tumores concluindo né que tumores ressecáveis de pâncreas eles não se beneficiariam de quimioterapia no aspecto de aumentar a sobrevida global mas também nesse mesmo estudo de 2022 a gente tem esse mesmo problema que é não subclassificar os tamanhos e colocar tudo num saco de gato só eu acho que o trabalho da comunidade científica que todos nós aqui estamos incluídos é subestratificar melhor esses pacientes identificar quem se beneficia melhor do tratamento neoadjuvante hoje um tumor maior que 3 centímetros independente de ter aspecto de invasão vascular ele vai se beneficiar a gente tem aí trabalhos da comunidade ocidental colocando que tumores com CA 19.9 maior que 150 poderiam estar incluídos nesse critério a gente tem estudo coreano dizendo que acima de 90 já pode estar incluído então assim ainda não há uma definição concreta de quem realmente vai se beneficiar dessa estratégia pré-operatória que já se mostrou em diversos estudos que muda a sobrevida dos pacientes então eu acho que era isso que eu queria contribuir finalizando o PET-CT foi colocado agora em 2024 tanto no NCCN como no ESMO como recomendado para o estadiamento dos tumores maiores do que 2 centímetros ainda não é uma recomendação absoluta a gente ainda não tem isso estabelecido no Brasil mas em breve eu acho que vai mudar muito a nossa conduta e o acesso do paciente porque os tumores maiores do que 2 centímetros o PET pode modificar a conduta médica em torno de 15% a 20% identificando metástases ou até essa extensão ou propondo essa extensão maior dessa reação desmoplásica o doutor Filadélfia colocou que a gente às vezes não consegue ver na tomografia mas a gente consegue ver melhor na ecoendoscopia era isso muito obrigado Sávio eu tenho que te dizer que eu sou um grande adepto depois de muitos anos lidando com câncer de pâncreas eu sou um grande adepto da terapia neoadjuvante em qualquer tumor de pâncreas eu acho que o único tumor de pâncreas que eu imagino imagino que pudesse se beneficiar de um tratamento cirúrgico seria aqueles menores com 1 centímetro entretanto entretanto eu já tive experiência com casos menores do que 1 centímetro pelo menos dois casos onde depois do procedimento operatório o paciente morreu com praticamente 18 meses com metástases generalizados então eu realmente vejo que a gente está ainda caminhando aliás engatinhando em relação ao câncer de pâncreas mas realmente eu sou partidário da terapia neoadjuvante porque quando se trata de adenocarcinoma ductal e o diagnóstico é correto de adenocarcinoma ductal a sobrevivência é realmente muito baixa e eu concordo muito com o trabalho japonês que foi apresentado pelo Fernando em relação a discussão que ela é muito mais baixa do que nos estudos europeus e nos estudos americanos ou seja eles fazem um diagnóstico correto da lesão diferentemente do que acontece com os europeus e com os americanos eu acho que isso influencia bastante nos estudos pelo menos essa é a minha impressão e muito obrigado mais uma vez então Sávio e agora eu chamo o Rodrigo Surjan para bater o martelo para falar e depois a gente vai passar para o caso clínico que é um caso clínico interessante então Rodrigo por favor fique bem à vontade bom dia a todos eu queria começar falando de um caso de ontem meu internado paciente já com adodeno pancreatectomia indicada num grande hospital aqui de São Paulo dedicado ao estudo do câncer ontem ecoendoscopia hoje CPRE quarta-feira colistectomia ele vai estar curado o câncer de pâncreas dele que só tinha uma tomografia uma ressonância colédocolitíase eu queria fazer um comentário que talvez tenha mais uma subdivisão que não foi que eu não vi claramente nesse trabalho que os tumores de corpo e cauda de pâncreas são tumores diferentes dos tumores da cabeça do pâncreas também tá então assim o comportamento biológico é completamente diferente não se sabe muito bem porquê e assim eu queria fazer um comentário não desmerecendo o trabalho tá mas talvez colocando também para os residentes que a gente tem residentes aqui uma certa translação para o mundo que a gente vê hoje não é só no Brasil né eu também estranhei muito quando se falava sobre panin como que se acompanha o panin a mesma pontuação do fila e assim gente tumor de pâncreas com 5 milímetros que eu operei na minha vida foi o IPMN que a gente chegou um pouco tarde eu não me lembro de outra situação em que eu tenha operado na minha vida um tumor de pâncreas de 5 milímetros porque na verdade a realidade que a gente enfrenta e não só no Brasil como no mundo todo é que a imensa maioria desses pacientes já se apresentam como inoperáveis então assim a gente tem diversas casuísticas internacionais que 20% dos tumores são operáveis se a gente pega serviços públicos no Brasil de grande porte de grandes universidades são poucas as do adenopancreatectomias por câncer de pâncreas porque esses doentes já se apresentam inoperáveis isso é um drama que a gente vive no mundo inteiro porque talvez como eles mostraram a evolução de um tumor de 5 milímetros para 1 centímetro às vezes são poucos meses e quanto que a gente teria que oferecer de esforço de emprego de recursos em termos de screening desses pacientes em risco para a gente fazer um diagnóstico tão precoce então assim quantas vezes a gente vai conseguir pegar um tumor de pâncreas de 5 milímetros às vezes no corpo na cauda com uma ultrassonografia então talvez a gente estivesse falando de empregar recursos de fazer exames como uma ressonância magnética em períodos extremamente curtos para uma população relativamente grande e enquanto na verdade a gente vive uma situação em que claro que esses tumores precoces têm que ser estudados mas a gente está numa luta muito anterior talvez qual que é o motivo dessa nossa luta de sempre tentar pegar câncer de pâncreas muito, muito, muito precoce porque as nossas armas terapêuticas têm dificuldade de curar essas lesões então assim de todos nós que estamos aqui quem que já viu sobrevida a longo prazo e de quantos pacientes com adenocarcinoma de pâncreas pouquíssimos talvez contados em uma ou duas mãos porque foram aqueles que praticamente sofreram uma cirurgia quase ou fizeram um diagnóstico quase que incidental de uma lesão super precoce que a gente comenta o resto da vida falando esse cara deu muita sorte eu gostaria de fazer só um contraponto Ardeng que acho que assim durante muito tempo a gente ficava aqui eu sempre falei isso também e eu não estou defendendo isso como uma verdade máxima ou absoluta porque parece que a gente vive ciclos ciclos de opiniões científicas eu fui criado eu fui educado no ambiente que assim tumor de pâncreas se dá pra tirar tira depois vê o que faz isso dentro do HC eu durante bom tempo aqui também sempre falei falei olha estamos só esperando o dia em que 100% dos tumores de pâncreas vão pra neodjuvância independente de estadiamento independente de tamanho deixando claro que esse estadiamento que a gente fala de T1A T1B T1C muitas vezes não tem implicação na decisão de tratamento porque as nossas decisões de tratamento são muito mais abrangentes do que esse grau de detalhamento de estadiamento mas se a gente pegar talvez o paper de TGI que mais fez impacto ano passado na ASCO foi um que agora já tem um outro trabalho do Brasil do Einstein aí comentando que o Fila que eu concordo plenamente o Japão é muito diferente do Brasil e a gente tem que tomar muito cuidado ou a Coreia ou os Estados Unidos em importar absolutamente epidemiologias e condutas de outros continentes e de outras populações tem um trabalho também muito legal do Einstein e agora já se defendendo que mais ou menos assim se for operável opera e vê o que faz depois já falando até que assim mesmo que tenha invasão vascular a neoadjuvância em alguns trabalhos e nesse trabalho apresentado na ASCO mostrando falha em melhorar a sobrevida naqueles casos que são operáveis então já nem mais dividindo entre entre ressecável borderline e avançado entendeu Perfeito É isso que eu falei não quero criar um ânimo muito grande em relação a isso também porque são conceitos relativamente recentes mas assim temos um longo trabalho aí pela frente para conseguir tratar essa doença de uma forma um pouco mais efetiva e espero que um dia a gente não esteja precisando procurar tumor de 5 milímetros de pâncreas o que é extremamente difícil para conseguir garantir a cura dos nossos pacientes Perfeito Rodrigo muito obrigado por seus comentários então agora rapidamente a gente passa para para o caso clínico então Fernando fique à vontade nós vamos apresentar aqui um caso clínico interessante de um IPMN na qual nós tivemos uma uma complicação pós-punção então por favor pode pode apresentar o caso clínico Fernando bom dia a todos vou apresentar o caso clínico dessa semana paciente de sexo feminino tem 71 anos e apresentar uma lesão está aparecendo o seu slide Fernando é Marcelo não trocou agora está aparecendo agora então a paciente chama lesão cítica pancrática já em acompanhamento há cerca de 20 anos e ela foi encaminhada para o nosso serviço porque ela teve um crescimento expressivo no último semestre deixa eu passar aqui agora vou mostrar a tomografia que foi realizada aqui o corte axial do no no plano portal podemos ver aqui uma lesão cítica grande no processo ensinado deixa eu voltar de novo aqui você consegue ver o mouse sim todos nós estamos vendo o mouse pode mostrar isso a lesão cítica vou mostrar também o no coronal também a lesão bem grande até passar de novo corte então ela foi encaminhada para o nosso serviço aqui só o laudo da tomografia laudo como uma formação cítica simples com aparente comunicação do que tal pelo método foi encaminhado para a realização da quidoscopia no nosso serviço então foi visto essa lesão cítica anecoica no processo ensinado medindo mais ou menos 5 centímetros por 3 centímetros e foi visto também no nosso exame a presença dessas septações aqui uma dessas septações foi optada então por fazer a punção desse cisto com saída de cerca de 25 ml do líquido com string test positivo então foi como a aneoplasenta para adotar a mucinosa papilífera do tipo 2 esse material foi então encaminhado para a análise bioquímica que demonstrou um sué de 187 um sué de 19,9 de 15 uma milase de 19 mil e uma glicose menor que 2 miligramas por decilitro encaminhado também para a análise patológica foi visto em uma corda mínima de padrão mucinoso sem sinais de malignidade eu queria que nesse momento o Filadélfio fizesse algum comentário por favor Fila fique bem à vontade para fazer um comentário a respeito desse caso então o que a gente está estranhando bastante é esse fragmento mínimo de 0,1 milímetro só obtido após cortes seriados então quer dizer mesmo mesmo com uma área mínima você tem a arquitetura de um epitélio mucinoso linear aqui no caso eu não vejo papila o que eu não consegui fazer embora possivelmente ele seja biliar bílio pancreático a origem eu não consigo ter certeza que não é um alfo veolar atrófico mas é isso quer dizer é uma pergunta para vocês também porque como vocês interpretam para um cisto tão grande a gente ter um material escasso então esse caso volta um pouquinho por favor volta no último diapositivo aqui pode ficar aí vocês estão vendo que se trata de uma lesão anecoica onde a gente vê áreas septadas e pequenas áreas microcísticas ao redor ou seja o aspecto morfológico dessa lesão é de um IPMN não tem dúvida que é um IPMN e localizado no processo encinado passa o próximo no próximo diapositivo a gente vê que pode passar mais um aí a gente vê aquelas áreas mais um pode passar mais um aí na análise bioquímica vocês estão vendo o seguinte o CEA é de 187 esse CEA foi duvidoso não fala a favor nem de um cisto adenoma mucinoso nem de um cisto adenoma seroso absolutamente nada CEA 19,9 de 15 ou seja não vale de absolutamente nada entretanto a amilase de 19.248 fala que essa lesão tem comunicação com o ducto pancreático a gente sabe que quando você tem níveis de amilase muito altos como esse a chance de você ter uma conexão com o ducto pancreático é muito grande e outra coisa uma glicose menor do que 2 miligramas falando fortemente a favor de uma lesão mucinosa associado a esse pitélio pode passar o próximo que o Fila mostrou pra gente então a gente tá frente a um paciente que tem um IPMN e o que chamou bastante atenção durante a punção é que mesmo com a agulha de 20 gouges a gente não conseguiu não conseguiu aspirar praticamente todo o líquido isso é um ponto importante que eu chamo atenção há muito tempo e que eu não segui a minha própria regra ou seja quando eu faço uma punção eu procuro sempre aspirar todo todo o conteúdo do cisto e aí por favor Marcelo pode dar continuidade ao que aconteceu com a paciente então seguindo o caso clínico a paciente teve uma infelizmente ela evolui com uma pancreatite aguda leve você tem a imagem do tomo ou não? não professor eu não tenho o pós procedimento bom essa paciente a gente fez a biópsia então já falei pra você do cuidado técnico na verdade qual foi eu mesmo quem fez esse exame essa paciente teve um quadro de pancreatite aguda só que foi muito interessante porque ela saiu do hospital sem dor sem absolutamente nada voltou pra terra dela ou seja onde ela morava e a partir de 48 72 horas ela começou a apresentar um quadro doloroso e nesse quadro doloroso ela realmente teve eu pedi pra ela fazer uma tomografia na tomografia ela tinha uma alteração importante com um borramento da gordura peripancreática e perirrenal com formação de uma coleção não estabelecida mas uma coleção realmente de leve pra moderar essa paciente já está bem ou seja ela teve um quadro de pancreatite aguda segundo as características tomográficas leve mas ela desenvolveu essa pancreatite aguda porque eu não segui um princípio básico que eu sempre faço que foi aspirar totalmente o conteúdo líquido então isso é uma coisa que eu estou falando eu coloco esse caso aqui pra mostrar e pra chamar atenção de todos vocês que fazem ecoendoscopia e lidam com lesões císticas que vocês podem estar à frente a esse tipo de problema não sei se vocês se lembram a gente usou já essa agulha pra aquisição tecidual e a taxa de complicações que nós tivemos daquele grande grupo de 145 pacientes foi de 2.7 sendo que apenas um paciente tinha pancreatite aguda e agora nós temos o segundo paciente com pancreatite aguda e eu coloquei isso aqui pra vocês e eu quero saber quais são as suas opiniões de vocês a respeito do caso Marcos quer falar alguma coisa? Bem certo para o volume de exame de função que você tem já aí um central muito pequeno de pancreatite mas será que foi realmente a não aspiração total do conteúdo a causa da pancreatite ou foi realmente a partir do trauma da agulha eu fico questionando isso aí também mas é central muito pequeno enfim Perfeito Aproveitando para perguntar relacionado ao que o Marcos falou você tem alguma sugestão de por que fisiopatologicamente a não aspiração qual que é o mecanismo que faz o fato de não aspirar toda a mucina aumentar o risco de pancreatite é migrar a mucina pela manipulação produtiva Muito bem a sua pergunta na minha opinião acho que eu perfurei o cisto pela tomografia ele parecia ser um cisto oligocístico que ele era englobado parcialmente pelo parênquima pancreático eu devo ter feito a punção num local onde eu não passei pelo parênquima pancreático e pela pressão do interior do cisto muito provavelmente deve ter saído líquido e aí saiu o líquido um líquido que tinha 19 mil de amilase provavelmente causou uma pancreatite aguda periférica eu vou mostrar Marcelo se você puder descompartilhar eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar a tomografia deixa eu ver se vocês vão não sei se vocês estão vendo aqui vocês estão vendo a tela da tomo vocês estão vendo sim sim então aqui vocês vão ver aqui então agora olha aqui daqui a pouco vocês vão ver o pâncreas e vocês vão ver a coleção olha só aqui o pâncreas olha aqui toda a região da coleção apesar de ser uma pancreatite de leve para moderada esse paciente teve realmente uma pancreatite pós-punção e eu acredito eu vou descompartilhar aqui agora ela teve elevação enzimática cardengue elevação enzimática mas pequena bem pequena bem pequena não foi uma elevação enzimática grande acho que estava duas ou três vezes a normalidade não mais do que isso pode ser o que você falou talvez não em si uma pancreatite mas uma peripancreatite um derramamento de líquido formou ali um bloqueio inflamatório claro que acaba inflamando um pouquinho o tecido pancreático dessa região mas não que em si seja uma doença do parênquima perfeito tanto que a evolução foi muito benigna ou seja a paciente já está praticamente de alta o problema é que durante a internação ela adquiriu influenza e aí ela ficou internada um pouquinho mais de tempo mas acho que ela teve alta ontem ou antes de ontem então é um caso bem recente e eu estou trazendo esse caso justamente para compartilhar com vocês com aqueles que fazem ecoendoscopia de que realmente a gente nesse caso eu teria que ter usado duas agulhas ou seja mas eu também fiquei preocupado porque como eu estava fazendo fora da região parenquimatosa ou seja tentando evitar uma pancreatite aguda eu acabei causando mesmo uma pancreatite aguda por causa do extravasamento do líquido ou seja parece que esse é o modelo experimental mesmo da pancreatite aguda que a gente tanto vê ou seja realmente por algum processo inflamatório alguma coisa existe o extravasamento do líquido exatamente do interior do ducto pancreático principal o meu nome Celso eu entendi o que você falou então Celso você recomenda preferencialmente entrar com a agulha no tecido que está aparentemente normal entrar no cisto porque aí quando você tira a agulha a tendência é não extravasar exatamente você entrou na parede do cisto que estava livre na cavidade exatamente eu entrei exatamente na parede do cisto totalmente livre mas normalmente com agulha de 20 gouges na maioria absoluta dos pacientes eu consigo fazer eu consigo aspirar entende com tranquilidade mas nesse caso em especial foi um dos primeiros casos que eu não consegui aspirar o líquido totalmente então eu acho que provavelmente o mecanismo eu imagino veja bem Marcos eu imagino que o mecanismo foi o fato de eu não ter aspirado completamente o cisto e esse líquido esse fluido do interior do cisto ter extravasado para a cavidade abdominal e causado aquela pancreatite que vocês tiveram por outro lado por outro lado você atingiu um dos objetivos da sua sessão 6 horas da manhã trocar informações e ideias então vale a pena acordar cedo com certeza eu acho que a gente aprende muito realmente o que também me chamou muito a atenção Marcos foi que essa paciente ela só começou a ter dor abdominal quase 72 horas depois isso aqui realmente me chamou muito a atenção talvez o vazamento contínuo e a resposta inflamatória lenta é porque por exemplo eu me lembro ainda que imediatamente depois que a gente fez o procedimento dessa paciente ela teve um quadro de náusea mas sem dor abdominal e eu fiquei preocupado eu normalmente fico muito preocupado com isso perguntei várias vezes para a paciente se ela teve dor abdominal se ela estava com dor e nada discutir com o anestesista e o anestesista disse que às vezes com antibiótico isso acontece e realmente isso acontece mesmo às vezes quando você dá antibiótico porque eu dou antibiótico nessas funções e aí ela saiu bem inclusive pegou o avião voltou para casa só que depois ela teve esse problema então realmente a gente tem que ficar muito atento às lesões císticas pancreáticas principalmente porque elas dão pancreatite aguda é uma taxa mas pode acontecer é aquela analogia depois de uma CPRE paciente acordou bem provavelmente não vai ter pancreatite paciente já acordou com um pouquinho de desconforto fique atento é não eu sempre digo o seguinte eu já fui inclusive inquirido a respeito disso em tese de doutorado e tudo mas você está fazendo diagnóstico de pancreatite aguda muito precoce não, não tem jeito você causou você fez são dois exames invasivos a endoscopia compulsão e a CPRE paciente acordou sem absolutamente nada ele não vai ter nada pode ter como este caso pode ter mas se tiver qualquer coisinha como essa paciente que teve um quadro de náusea tem que ficar realmente muito, muito atento isso é uma coisa realmente que a gente tem que chamar atenção Ardengue você está me ouvindo bem? sim, claro para mim isso me parece muito mais um caso como se fosse de uma fístula do que uma pancreatite e a elevação de enzimas deve ser por causa do derrame local e reação inflamatória local talvez a dor tenha vindo só 72 horas depois porque você tirou parcialmente o volume essas lesões tem comunicação com o sistema ductal a gente vê ela se formando e reformando talvez a hora que aumentou de novo um pouquinho o volume dê uma pequena desbloqueada no trajeto da sua agulha e causou derrame é o que a gente vê no pós-operatório de uma pancreatite distal quando abre uma fístula o doente está bom dois, três dias depois ele tem uma dorzinha vai ver abre uma fístulazinha mas eu acho que a alteração enzimática que você tem é muito mais reacional ao processo inflamatório isso para mim me parece muito mais do que a gente consideraria uma fístulazinha uma microfístula do que propriamente dito uma reação de pancreatite aguda perfeito é isso mesmo concordo plenamente é isso mesmo gente, alguém tem mais algum comentário? Celso, uma pergunta bem simples claro trabalhando na parede livre a partir desse caso você considera deixar o paciente em observação mais tempo a partir de agora? com certeza, né Sábio e outra coisa também eu esqueci de comentar vou fazer um comentário rápido eu acho que a quantidade de material que eu consegui foi menor porque eu fiquei com mais preocupação muito mais preocupação para ficar causando várias perfurações na parede então isso também eu acho que propiciou um material tão exíguo quanto eu consegui nesse caso mas graças a Deus associando-se os achados do Filadélfio mais os achados bioquímicos não tem muita dúvida de dizer que esse é um IPMN e eu acho que esse é um IPMN que deve ser operado então o fato de ter tido uma pancreatite aguda não vai atrapalhar sem sombra de dúvida o procedimento operatório não sei se o Rodrigo está de acordo bom gente acho que uma coisa que deveria ser levada em consideração talvez fosse o status clínico da paciente se for um paciente 70 anos superígida sem comorbidades tudo tal eu acho que sim perfeito bom gente muito obrigado mais uma vez desejo a todos um bom término de semana uma boa semana um bom fim de semana e a gente se encontra na próxima terça-feira abraço a todos ok bom dia um abraço a todos e a todos